Nossa região também está muito frio, hein gente? Foi difícil levantar da cama hoje, não é isso, Karen? Exatamente, bastante difícil mesmo. A nossa equipe levantou bem cedinho e foi conferir aí todo esse frio na região da Serra e também aqui na Grande Florianópolis. Acompanha com a gente. Chegamos em rancho queimado por volta das seis horas da manhã. Ainda era escuro e no termômetro do centro da cidade. E essa era a sensação térmica, muito frio. A geada estava por todos os lados. O verde dos campos deu vez para o branco do gelo, que estava também no telhado das casas e cobria os carros. E quando o sol nasceu, nada de esquentar. A impressão era de ainda mais frio, já que o gelo tinha começado a derreter. Antes de ir para a escola, que tal uma pausa para a diversão? A criançada daqui já está acostumada com o frio e tem uns truques para se aquecer. Eu estou com três. Três casaco? E como é que está o pé? Está sentindo o dedo? Mais ou menos. Como é que foi levantar da cama hoje? Ah, aí foi difícil. Não tinha vontade nenhuma. Não tinha vontade nem levantar, né? Não. Dormiu com muito pijama? Sim, até com o uniforme por baixo, para não deixar muito frio. Do centro, seguimos para o interior da cidade. No caminho, muita paisagem branquinha. Era tanta geada que estava difícil até para os bois conseguirem pastar. Olha o cavalo. Ganhou uma manta para se proteger do frio. E como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. Estou vendo uma fumacinha saindo aí da chaminé. Tem fogão a lenha? Será que a gente pode mostrar como é que vocês fazem para se esquentar nesse frio? Como é que vocês fazem para suportar esse frio aqui em Rancho Queimado? Não, mas não é tanto frio assim. Ah, tu não acha que está muito frio? A gente acostumou já desde criança, a gente já está morando aqui. Mas quero ver, quantas roupas tu tem aí? Um monte de calça. Daí, Cláudia, não sente frio, né? Não, não. Com a lenha, bastante roupa de cama, né? Bastante cobertores, assim. Vamos lá mostrar então como é que é o fogo com a lenha? Oh, coisa boa! Lenha não falta pelo jeito ali, né? Não, lenha não. Lenha não pode faltar. O dia inteiro tem fogo. Por aqui as horas passam e nada de esquentar. Nas ruas, poucos se arriscam. Pegando um solzinho para se aquecer? Tudo bem. Pegando o sol, está meio frio, né? É o jeito, né? Sim, bastante frio. Mas hoje o sol está fraquinho ainda, né? Está fraco, a jada levantou, né? Aí a tendência é forar um pouco. É? O que é forar um pouco? É, tem umas nuvens, né? Começa a levantar a jada e dá umas nuvens finas. Ah, e daí o frio fica mais ainda? Sim, bastante, bastante. Nós aqui madruguemos cedo, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Bom madrugar assim, né? Mas se o sol não aquece, e para esquentar nada como um cafezinho na padaria do centro da cidade, né? Esse é o mais pedido por aqui nessa época? É o mais pedido, sim. Para esquentar só com café, né? Tem que ser, o frio está muito grande, né? Tem que ser com cafezinho. É verdade, então vamos lá, vamos experimentar, gente. Vamos ver se vai me ajudar a esquentar, porque eu estou com frio. Hum, cafezinho quentinho, bom, né? Servidos? Tchau, tchau. Obrigado.